Olá, engenheiro civil, arquitetos! Existe a grande necessidade de nós estarmos sempre acompanhando a obra e principalmente na paginação dos nossos revestimentos cerâmicos. Isso eu falo aqui e falo de boca cheia, porque muitas vezes, principalmente o engenheiro, ele escolhe o piso como cliente, o revestimento, no caso, o piso, por exemplo, cerâmico, porcelanato e depois deixa o assentador fazer, assentar do jeito que ele quer. Isso é um grande erro. É muito importante que já no projeto, no projeto arquitetônico executivo, a gente já determine qual é o tipo, especifico mesmo, qual o tipo de piso, se ele é um porcelanato, por exemplo, o tamanho desse piso e como ele vai ser assentado. Por quê? Porque o que é a paginação? Nada mais é do que você ter um projeto, um desenho que vai mostrar exatamente como vai ser o assentamento daquele revestimento especificado. Por quê? Quais são as maneiras? Eu vou mostrar aqui pelo menos seis tipos, que a gente vai ver aqui no nosso comentário. Nós vamos fazer, por exemplo, os pisos. Aqui, normalmente, a maioria das vezes, a gente vê o piso assentado de forma reta. Então, aquilo, muitas vezes, ele fica muito bonito, mas muitas vezes eles mostram muitos erros. Se você, por exemplo, tiver uma parede um pouco fora do esquadro, existe a possibilidade de você começar a assentar em um dos cantos, e depois, no decorrer do cômodo, vai acontecendo nos recortes uma cunha. Você vai vendo que o piso vai aumentando de tamanho, porque, infelizmente, naquele cômodo houve um erro de esquadro. Isso, às vezes, acontece. Então, quando isso aconteceu e você viu que houve essa falha, que não poderia ter acontecido, mas para você minimizar a visualização, o desconforto visual, então, aí, você vai bolar uma outra maneira de paginação, ok? E, ou, às vezes, acontece também de você comprar um piso, né? Infelizmente, às vezes, o nosso cliente, ele só tem condição de comprar um piso de uma qualidade inferior, que existe também diferenças, né? Até mesmo no tamanho de cada peça. Então, a gente precisa pensar em outras alternativas. Então, eu vou falar aqui, além dessa paginação reta, né? Que é o mais comum, existe também as paginações do tipo diagonal, tá? Do tipo dama, né? De amarração também, muito utilizado, para, justamente, desviar o olhar naquele sentido daqueles erros quando ocorre esse erro de esquadro, de deixar o cômodo exatamente no esquadro, tá? Existe também o tipo escama, né? E, também, espinha de peixe, tá? Então, são, na verdade, são essas seis maneiras que a gente, vamos dizer, os mais utilizados. Claro que existem outras variedades, tá? A gente pode, também, fazer, por exemplo, molduras, né? Amoldurado aqui. Na parede, a gente pode colocar, interessante, né? Na diagonal, ou mesmo, dependendo de alguns pisos, às vezes, tem pisos que têm formatos sextavados, né? Então, a gente vê aqui, também. Então, é importante que a gente tenha, né? Desde a especificação, desde o projeto, né? Executivo, já, a visão de como vai ficar pronto. Não deixar na mão, ali, do acertador, né? Que, muitas vezes, ele tem que decidir. Claro que, com maior boa vontade, né? Ele vai fazer aquilo. Mas, muitas vezes, existem erros. Vão aparecer erros, né? Justamente, porque não foi executado, já, né? Com um planejamento, com, já, com uma visão maior da coisa, no sentido, assim, uma visão do todo, de todos os ambientes, tá? Até mesmo, muitas vezes, da coloração. Muitas vezes, existe, por exemplo, a colocação de alguns revestimentos cerâmicos com cores diferentes, fazendo um jogo, um xadrez, né? Então, esse tipo de coisa tem que estar, desde o projeto, e, além disso, claro, no acompanhamento. No acompanhamento, porque não adianta nada estar no projeto, teve todo um planejamento, e na hora da execução, não ser executado exatamente, né? Daquela forma. Então, o acompanhamento precisa estar, né, juntamente ali, ó, no dia a dia, para evitar os erros que ocorrem na colocação de piso, né? Por deixar, de forma aleatória, na mão, né, do profissional, que é o colocador, que vai ter a maior boa vontade de acertar, mas, muitas vezes, né, ali, de última hora, ele coloca de um jeito que não seria a melhor opção. Então, por isso, a paginação é muito importante. Então, nos seus projetos executivos, arquitetônicos, definir quais são os pisos, tamanho, né, por exemplo, de um piso cerâmico, e como eles vão ser colocados diante de uma paginação, feito, né, um desenho bem feito, e isso vai facilitar a colocação, a execução desse piso. Normalmente, na paginação, a gente até demonstra, não só como vai ser colocado o posicionamento, né, das peças, mas, até mesmo, qual é o primeiro piso que vai colocar. Então, a gente faz, eu costumo colocar no projeto, né, tipo assim, primeiro piso. Então, ele começa ali, naquele local, para, dali, partir para, né, vamos dizer, a continuidade da execução de todas as peças, né, no caso, cerâmico, porcelanato, ou até mesmo, às vezes, de, por exemplo, um piso laminado, né, um piso de madeira, né, também, que tem algum formato, que possa interferir na hora que você vai colocar. Então, se você gostou, faça seu joinha, compartilhe, e até o próximo vídeo!